DJ Welly Bola com beatvolvente né Nesse pique Vai Gika E aí você já sabe Gika 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 Vai Senta Senta Elas tão aquecendo, dançando sensacional As meninas descendo, descendo, subindo no grau Dói, daradinha, 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 desce, daradinha, daradinha, sobe DJ Welling Tom vai ó, Tom vai ó, Tom vai ó Esse pick Vai Quica E aí você já sabe Quica Vai Senta 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 Elas tão aquecendo, dançando sensacional As meninas descendo, descendo, subindo no grau Ha, 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 ha Devorou, ó, ó Ok Daradinha, 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 desce, desce, daradinha, daradinha, dub, sobe Daradinha, daradinha, dub, sobe A CIDADE NO BRASIL